de volta aí com mais um vídeo hoje vamos instalar um outro tema um outro tema bem bem legal aqui no nosso hetero pie no nosso hetero orange pie vamos lá vamos dar um update no script do hetero pie ok vamos sair daqui vamos agora no temas e agora vamos lá para baixo que são esses aqui ó box alloy red e box alloy blue vamos instalar os dois aí terminando aqui de instalar tem noventa e cinco megas agora vamos ver aí como é que ficou o tema cosmos ruby temos box alloy blue e red vamos de blue transition style instant back mas em carro a céu aqui à esquerda também em caixas né inside box console controller power cable av cable a caixa do super nintendo simulando a caixa do super nintendo simulando uma caixa do dreamcast e ganhando o shaymoy seria bom final burn, cod, mummy, monster system, sonic, nintendo 64, neo gel, ports, psp simulando aí um não fiz o scrapper ainda aqui então mais uma arte legal aí vamos ver a diferença para o red acho que ficou até mais bonito o ryzen, acho que ficou mais bonito vai sair mais um tema legal aí para a gente estar usando aí no nosso hetero orange pie ou no seu hetero pie